Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, fazendo uma comparação do blush da marca Jolie Jolie e o blush da marca MAC Só que eu não tenho o da MAC, eu só tenho o da Jolie Jolie Na internet, que é muito parecido, e o da MAC eu não sei quantos que é, se é 150 E o da Jolie Jolie é 15 reais, eu paguei 15 reais nele na loja Top Internacional Que vende produtos sem a taxa do imposto, então fica mais barato né Ele é muito lindinho, rosinha, pane pink Eu achei muito parecido com o da MAC, eu vi na internet o da MAC Até a embalagem é parecida, desse jeitinho aqui a embalagem do da MAC Então pode ser que seja uma inspiração né Olha a cor dele, ele tem esses brilhos, bem pequenininhos os brilhinhos O brilho dele meninas, não é assim um brilho forte sabe Por exemplo, você usar de dia não vai aparecer E nem a noite também, o brilho dele é bem levinho Vou passar aqui pra vocês, ele deixa uma cor bem bonita Ele fica bem assim, eita, acho que eu to exagerando Ele deixa uma cor assim, bem bonita, bem saudável né Eu to me acostumando a usar esse pincel aqui Que eu usava um outro, bem velhinho que eu tenho Ele vou pegar, eu costumava usar esse brilho aqui Com esse pincel velhinho aqui Olha que bonito que fica né, bem saudável Vou começar a usar o novo né, agora, tão fofinho Combina até Faz toda a diferença na maquiagem usar o blush né Antes eu não usava sabia Não me importava muito com blush não Até hoje, as vezes eu nem uso né Mas eu vejo quando eu passo, como que fica mais bonito né Dá aquela diferença assim no rosto Porque passar só a base ou o pó O rosto fica todo da mesma cor assim, tudo branco Não tem aquele contorno né Quando eu passo o blush fica mais bonito Dá mais contorno pro rosto Ficou melhor não ficou? Ficou né Olha que diferente Não tem saudável Só que não né Música Música